Música Você me pergunta por que estou assim Com os olhos chorando, tristeza sem fim Você sempre alegre e eu sem razão Estou dividida em amor e a paixão Música Coração bandido esse meu Vivo e traindo você Coração ligeira é o teu Todo esse tempo Vem perceber Eu não vou mais te esconder Vou contar tudo pra você Contar que vence outra boca Dizer que já tem mais de um ano Dizer também que eu te amo Mas gosto de outra Mas decidi que assim não dá E é contigo o meu lugar Me perdoa por favor Pai, seu é só obsessão Pro fim que sofre o coração E perdoa por favor Coração tava dormindo e acondou Mas tá sujeito à solidão Coração para ti desse meu Que vibraria em você Coração ingênuo é o seu Todo esse tempo sem perceber Eu não vou mais te responder Vou contar tudo pra você Conta que vem sem outra banca Dizer que já tem mais de um ano Dizer também que eu te amo Mas gosto de outra Mas decidi que assim não dá E é contigo meu lugar Me pergunte por favor O paixão é sua obsessão No fim que sofre o coração Que perde o medo da minha dor Coração cada dormindo e acordou Mas tá sujeita solida E é contigo meu lugar E é contigo meu lugar